Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Olha, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, iniciou a semana em território positivo. Na abertura dessa segunda-feira, o indicador registrou uma alta de 0,11%, atingindo os 129 mil pontos. Esse movimento representa uma leve recuperação após ter apresentado uma variação negativa de 0,34% no acumulado do mês de novembro. Agora o índice está oscilando. No mercado de câmbio e dólar comercial, apresentou uma queda de 0,17%, sendo cotado a R$ 5,80. Apesar da desalorização diária, a moeda norte-americana mantém um ganho modesto de 0,36% no mês de novembro. No universo das criptomoedas, o bitcoin, principal ativo digital do mercado, recuou 0,2% nas últimas 24 horas, depois de semana de euforia no mercado. Aqui no Brasil, o dia ainda é marcado pela expectativa, com pacote fiscal, que segundo o Haddad, as medidas devem ser anunciadas entre hoje e amanhã. E falando agora sobre o boicote ao Carrefour. A JBS, um dos principais frigoríficos brasileiros, interrompeu o fornecimento de carne ao grupo no Brasil. A medida acontece em resposta ao boicote anunciado no dia anterior pelo CEO da rede francesa às carnes dos países que compõem o Mercosul. Vale lembrar que a Freeboi, marca da JBS, corresponde a cerca de 80% das carnes vendidas no Carrefour. Além da JBS, a Masterboi também realizou a suspensão de 250 toneladas de carne à rede francesa. Em nota, o grupo Carrefour Brasil nega que haja até o momento o desabastecimento de carnes nas unidades. Mais detalhes sobre esse assunto você confere na matéria da jornalista Gisele Farias na aba de Economia no site da CNN Brasil. E a repercussão sobre esse assunto já chegou à Câmara dos Deputados. Durante um evento em São Paulo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se demonstrou indignado com a escolha do grupo, afirmando que a medida está relacionada a uma tentativa protecionista no país. Vamos ouvir. Nos incomoda muito o protecionismo europeu, principalmente da França com o Brasil. E deverá ter essa semana, por parte do Congresso Nacional, a sua pauta, a lei da reciprocidade com a maioria dos países. Não é possível que o senhor de um brúcle importante com o Carrefour não se redrafe de uma declaração que, praticamente, não connatar as proteínas animais advindas e oriúdas da beca no sul. Eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5h para as 3h da tarde com mais atualizações. E você fica agora com bastidores CNN. Boa tarde. Boa tarde.